Tudo bom, continuando a game play, do Honkai Starreal, temos um novo evento disponível no game, chamado Chama Estrelar vamos para abertura dele, entender um pouco da história, explicação do que precisamos fazer, e o tutorial falando um pouco das mecânicas vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá, deu para perceber que o evento vai ser relacionado a hordas de combate, tranquilo para nós cada estágio vai ter umas melhorias únicas, que vamos usar dentro do evento, para facilitar a gente a completar esses desafios, isso para nós é bem interessante o evento saiu praticamente agora, só amanhã vai liberar a segunda parte, mais tranquilo, acabou de sair, vamos trazer para o canal, mostrar como é que faz, e é isso ai a primeira parte é a segunda, que é pela estrela gigante, no caso a segunda dificuldade do evento, é a recompensa de cristal, então assim, é super recomendado você fazer, querendo ou não vamos usar nos banners, a estrela gigante, que vai ser a última dificuldade, já pode ser um pouco complicado, dependendo como está o nivel da sua conta vamos lá, vamos lá, vamos lá, temos 3 turnos, para eliminar todas as levas de inimigos, vamos lá primeiro já foi, nem conto 1 turno, por que reseta, se eliminar todos antes de 1 turno acabar, tranquilo isso ai tá bom, só 2 levas de inimigos, tranquilo de completar e pegamos as recompensas principais, que são os cristais, 60 no primeiro desafio, só que temos a ultima dificuldade, que pegamos restos de relíquia que usamos para fitar itens especificos, e a sua escolha, claro que podemos decidir os status iniciais, se tiver 1 item vamos tentar, precisamos eliminar 6 ondas de inimigos, em 3 rodadas, para receber todas as recompensas do desafio, não sei se vou conseguir, vamos tentar resetamos, ainda estamos de boa, se quebrar o escudo, o especial enche de novo na hora, muito bom isso ai aqui fiz burrada, era para ter esperado um pouco mais, abaixado mais o escudo do boss, nessa brincadeira ia lá e dava o especial eu teria usado 3 vezes, não só 2, mais tranquilo, acontece, ainda eliminamos dentro do terceiro turno, que é o primeiro completamos um objetivo, e agora precisamos, eliminar mais 3 ondas, de inimigos ai, dentro desses 3 turnos ainda estamos indo bem tranquilo, até o momento, creio que no meu caso, dê para fazer tranquilamente eu não sei os outros, dependendo dos inimigos e suas fraquezas, possivelmente precise alterar os personagens no time, mais de boa até o momento não precisaria estar usando a Natasha, poderia ter colocado a loba também, para focar em ataque mesmo, e que se lasque é uma opção, é uma opção, é que eu trouxe para caso precisasse mesmo, mais vi que não precisei, tão tranquilo nessa parte ai perdi 1 turno agora, mais de boa, não tem problema, por que eu completei o objetivo, e a partida aqui, pode só acabar ai e já era já fizemos todos os objetivos, se quiser continuar batendo, vai, vai chegar no ponto que os turnos acabam, tanto faz, vou seguir um pouco mais, para ver como é a dificuldade pelo menos chegamos no 9, mais é aquele tema, a cada rodada que você vai passando, os inimigos vão ficando mais forte, ai vai chegar em um ponto, que os turnos acabam e não tem muito o que fazer mais é aquele esquema, como no meu caso aqui, meu interesse mesmo, é só completar o objetivo do evento, não é ir o mais longe que eu consigo ir aqui nossa, nada disso, só quero pegar as recompensas e ir embora, para evitar perda de tempo mesmo possivelmente eu já perco aqui mesmo, já pare ali, por que tem muita vida, acho que não vai dar tempo ali não ainda faltou bem pouco, mais dava para continuar, mais tranquilo, não tem problema, já completamos os objetivos, não tem por que ficar perdendo tempo pegamos todas as recompensas do primeiro evento, claro que os demais, tudo vai sendo liberado conforme, cada tempo que vai passando basicamente uns 6 dias, tirando de hoje, o evento vai acabar, tranquilo nessa parte, a missão ainda não acabou, precisamos reportar para a garota, vamos encerrar só essa missão, e aproveito e encerro o vídeo do evento por enquanto, ainda temos mais conteúdo disponibilizado hoje mesmo, vou começar a gravar eles, para trazer tudo para o canal também, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima e aí